Ficava preocupado quando uma filha saia de casa para uma festa. Hoje os pais de família, mais de família, o vereador Ayman está preocupado quando seus filhos saem para o colégio. Há que tempo nós chegamos no nosso país, né, vereador? Aqui, quero aqui, eu acho que não sei se o vereador que está com esse requerimento, não sei se ele, acho que não olhou as redes sociais hoje, o nosso vereador sabe para ter alto tamanho da denúncia da nossa cidade sobre esse assunto. Uma professora, uma diretora da nossa rede, vereador Sala Júnior, sendo ameaçada já, da nossa rede municipal aqui de Patos, lá na escola municipal CIEP. O aluno foi lá nas suas redes sociais, eu acho que a nossa segurança do nosso estado já está tomando as providências, e também acho eu que a nossa secretária, com uma competência que ela tem, e a nossa amiga Adriana, ela está muito preocupada com essa denúncia. O aluno foi lá e colocou nas suas redes sociais, a primeira que nós vamos pegar é essa, a famosa diretora Patrícia. Isso é uma denúncia muito grave, então eu acho que o nosso prefeito Nabô, Wanderlei, Sala Júnior Patrícia e os demais vereadores aqui, com a nossa secretária Adriana, tem que tomar algumas providências cabíveis sobre esse assunto, que isso é uma denúncia muito grave, a tal situação que passa no nosso país hoje, entendeu? Quero que também sinta, que acompanha, sempre que posso, que estou ali na minha chaca, acompanha a imprensa de João Pessoa, a nossa querida rádio Arapuã. Eles falavam ontem que o prefeito de Cabedelo já correu na frente, senhora presidenta de Eduardo. Já foi lá, no comércio, já fez os pedidos da segurança em si, das escolas daquele município, comprando, vereador Sala Júnior, os equipamentos de detector metais. Eu acho que o nosso prefeito Nabô, Wanderlei, os demais prefeitos, também os governadores, tem inspetor e colégio, que tem que funcionar, se não tiver, coloca, que corre atrás de recursos, e o recurso tem que chegar, para prevenir. Colocar em cada sala de aula, quando o aluno estiver entrando na escola, passar aquele detector de metais. Isso aqui é uma coisa grave, está acontecendo no nosso país. Toda semana, mata quatro, aluno tal vai para cima das professoras, o professor vai chegar ao ponto que não vai dar mais nem aula, isso aqui é para ter. É verdade. Divida a situação. Então, nós aqui, como Câmara, como vereador da cidade de Patos, temos que nos preocupar em si, em todo o país, e com o nosso Paraíba, mas nós hoje fazemos parte da Câmara Municipal de Patos. Isso é um assunto muito sério, aqui eu vejo debatendo várias coisas aqui, que não tem sentido de vereador debater. Denúncias, e mais denúncias inválidas. Vamos trabalhar em cima disso aqui, para que o prefeito possa sensibilizar, como o nosso amigo Sargento Patrana colocou esse requerimento, parabéns, vereador, você. Pedir ao prefeito, tem poucos guardas municipais, sabemos que tem mais guardas para ser chamadas, que possam se chamar para prestar melhor segurança, em especial a todas as escolas da nossa cidade de Patos. Muito obrigado, Sargento Patrana. É verdade.